Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal do Jogar em Saiada. No vídeo de hoje vamos falar do Bayern se classificando para mais uma final de UEFA Champions League. Atropelou o Lyon e a gente vai fazer a nossa análise aqui. Mas antes disso se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like. E agora roda a vinheta e vamos de Bayern classificado a enfrentar o PSG. É o duelo entre Lewandowski e Neymar. É isso galera, o Bayern atropelou o Lyon, o que a gente já estava esperando, alguns analistas, o time do Bayern, no papel superior do Lyon. Mas no começo do jogo não foi tão fácil não, galera. O Lyon criou chances com o Ekambi, com o Memphis DP, com o Cornei pelo lado esquerdo. É uma equipe que eu sempre classifico o Lyon como uma equipe fiel ao esquema tático do Rudi Garcia, galera. A gente sabe que é uma equipe que no papel não tem tantos destaques individuais. A gente cita alguns, mas nenhum do nível de um Lewandowski, de um Bavis. Então o Lyon vem com uma equipe fechadinha, taticamente, ali no 5-3-2. A gente fecha a linha da lateral, o Cornei recua e o Dubois recua também. O Lyon tentou complicar um pouco a vida do Bayern, inclusive criou as primeiras chances, foi muito bem ali no começo do jogo. Mas numa jogada individual, como eu disse, a equipe do Bayern tem um coletivo muito forte. Tem um coletivo assim, eu acho que na Europa não tem nenhum igual hoje, no mundo não tem nenhum igual. E o coletivo forte, ele valoriza muito a questão do individual aparecer nesses momentos. E foi isso que aconteceu. O coletivo do Bayern funcionou e o individual do Gnabry, Sérgio Gnabry, fez uma bela jogada. Lembrando o Arjen Robben, pegou a bola do lado direito, saiu rabiscando, bateu com a perna ruim, mandou na gaveta e abriu o placar. E ali a pressão passou a ser do Lyon. No jogo único, o Lyon era a equipe que achando que ia achar um golzinho, achou que as coisas iam acontecer com um gol. E o Bayern ia para cima, talvez o contra-ataque. Mas saindo atrás ficou diferente, teve que atacar a equipe do Bayern. E aí a superioridade técnica, superioridade de repertório funcionou e o Bayern chegou ao segundo gol. Inclusive o Lewandowski perdeu um gol ridículo. E o Gnabry no rebote estava ali, mostrando também que é um jogador decisivo, que pode ajudar o Bayern. Chegou a média de um gol por partida nessa Champions League. O Gnabry, que é um jogador muito interessante, um ponta rápido, que funciona por dentro, que tem qualidade de criação. O Lyon fez o 2x0, o Lyon tentou ir para cima, ali no intervalo ainda... Eu não entendi muito bem o Rodrigo Garcia, ele tirou o Bruno Guimarães, colocou o Thiago Mendes, outro brasileiro. Mas as coisas não aconteceram e o Bayern passou a cozinhar o jogo, né? A gente esperava que fosse um jogo mais difícil pela equipe alemã, pela lealdade tática da equipe do Lyon. A equipe do Lyon complicou o Manchester City, complicou o Juventus CR7. Então o Lyon mostrou sua superioridade, controlou bem a partida. Ele inclusive chegou a fazer o terceiro gol com o Lewandowski, que... Que homem o Lewandowski, né, galera? Fazendo uma temporada absurda, fez o terceiro gol ali no cruzamento do Kimmich e as coisas aconteceram. O elenco do Bayern é um elenco muito forte, ele tem ali a rotatividade de atletas de alto nível muito grande. O que faltou para o Mion Lyon? Por exemplo, o Bruno Guimarães vem fazendo uma temporada muito legal. O Thiago Mendes é um bom jogador, inclusive passou bem aqui pelo São Paulo, pelo Goiás. E tem feito uma carreira legal lá na Europa. Jogou no Lille, está no Lyon hoje. E ele entrou bem até, mas faltou ali um pouco de manter o alto nível, né, da atuação. O Bruno Guimarães vinha fazendo uma temporada muito boa, inclusive controlando o meio campo junto com o Aua, com o Caquerete. Ali o lado direito do Lyon é muito forte. Quando você pega ali no setor ofensivo, tem o Depey, tem o Dubois chegando bem. Mas as coisas não aconteceram para a equipe francesa, que apesar de ter feito uma campanha muito legal, ficou no caminho novamente para o Bayern, né, na história. A equipe do Lyon também tinha feito uma temporada muito legal de Champions League, a sua melhor temporada na história. Também perdeu para o Bayern. Então, mais uma vez, o carrasco alemão surgiu na vida dos franceses. E as coisas aconteceram para o Bayern, que se classificou para mais uma final de UEFA Champions League. A equipe alemã que vai enfrentar o PSG de Neymar. Vai ser um duelo muito legal entre Neymar e Lewandowski, porque muitos apontam que são os principais jogadores que estão disputando ali o prêmio FIFA The Best, né, que vai coroar o melhor jogador do mundo na temporada. E eu, na minha opinião, eu acho que o Neymar tem chances interessantes em caso de vitória. Em caso de vitória do Bayern, vai ser difícil tirar esse prêmio do Lewandowski. Eu vou fazer um vídeo só para isso, galera. Eu vou comparar a temporada do Neymar com a temporada do Lewandowski, com citações da carreira, por onde já passaram. Vai ficar completinho. Mas agora o assunto do Bayern, eu acho que chega uma equipe com um repertório absurdo, com uma qualidade individual e coletiva muito grande, contra um PSG a fim de fazer história. PSG organizado, o Tuchel fez com que a equipe encontrasse sua formação ideal, potencializando o talento do Neymar, do Mbappé, do Di Maria. E ali, contando com gratas surpresas, o Paredes indo muito bem, o Marquinhos de volante jogando muita bola, o sistema defensivo arrumadinho. Mas é difícil segurar o Bayern, galera. Não é porque eu estou com a camisa do Bayern, não, porque eu também já gravei com a camisa do PSG. Mas eu acho que esse tipo do Bayern tem um coletivo surreal. Eles têm muito repertório, tem o Thiago Alcântara comandando o meio campo, o Goretzka com muita força física, com qualidade técnica, um Gnabry decisivo, um Lewandowski numa temporada absurda, um Miller com todo o seu repertório de decisão. Perisic fazendo uma temporada de alto nível, assim como foi quando a Croácia foi para a final da Copa do Mundo. Perisic está vivendo um momento muito legal. Sistema defensivo com Kimmich e Davis, que são dois dos melhores laterais do mundo. Se, para não dizer, os melhores laterais do mundo nessa temporada, a gente tem um Alaba jogando em alto nível na defesa. O Boateng e o Schulli, que tem ali, eu acho que o mesmo nível de caso quem for jogar. E o Neuer, que já fez história, um dos melhores goleiros de todos os tempos, em alto nível, em grande nível de novo. A equipe do Hans Flick chega forte para mais uma final de UEFA Champions League, querendo fazer história, querendo coroar uma temporada perfeita, contra o PSG, a fim também de entrar para a história da equipe francesa, o primeiro título da história. É um papatítulo alemão contra um jovem PSG, a fim de fazer história. Galera, vai ser jogaço. A gente fica por aqui, mais um vídeo. Maia atropelou o Lyon 3x0, todo repertório ofensivo não teve chances para o clube francês, que fez uma temporada muito digna no comando do Rudi Garcia. A gente fica por aqui, galera. Até a próxima.